Essa viola é adonada, quanta coisa aconteceu lá Vou sair lá fora, pra tudo se falar E a coisa se balança, tudo é da viola E ela tá querendo conversar, tudo é falar Tudo é gostar, tudo é gostar Tudo é gostar, tudo é falar Levo minha vida, levo o amor Eu falo assim, o vento da minha viola É o fim da vida Viola é adonada, quanta coisa aconteceu lá Viola é adonada, minha vida é adonada, quanta coisa aconteceu lá Não quero nem a minha filha, não quero nem coração Minha querida, o meu amor Eu gostei mesmo tão Como eu agora Espeço a minha viola Mas ela me olhada No meu peito Desde agora vai e faz O carinho só me faz O caminho é a nossa vida Coração de vida Coração de vida Fica fatal O fogo ao direito Da minha querida Minha paixão É meu coração Na parteira eu gosto É meu coração É meu coração É meu coração O fogo ao direito É meu coração 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 Obrigado.